Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso da Barra de São Francisco, Espírito Santo, pós-prova. Vendo aí as provas organizadas na data de hoje. Deixa seus comentários, tiver notificações. O que você achou das provas? Estava fácil? Estava difícil? Deixa aí, deixa aí para que outras pessoas também venham deixar o seu depoimento. E aí, como é que estava a organização da prova? Fiscais de prova fazendo barulho, candidatos fazendo barulho, estava uma bagunça, não deu para fazer uma boa prova. Deixa aí nos comentários, deixa aí, é muito importante o seu depoimento, beleza? Mas assim, espera sair os gabaritos, espera sair os resultados, tem a questão dos recursos, muita coisa vai acontecer ainda, beleza? Então, o momento não é para desistir, beleza? Espere até o final, fechou? E é isso aí, eu fico por aqui, ative as notificações, os seus comentários, até o próximo vídeo, eu fui, valeu!